Alô! Tudo bem, pessoal? Quantos de nós já não fomos passear no campo, na praia ou na floresta e nós... Ai, respiramos aquele ar puro que nos faz sentir super bem. Ai, ar puro é tudo de bom mesmo. Mas o problema disso tudo é que muitos de nós precisamos retornar para a cidade, onde tem carro, tem ônibus, tem poluição para tudo quanto é lado. E aí tem gente também que tem que ficar o dia inteiro no ar condicionado, num espaço meio fechado. E aí fica complicado, né? Bye, bye, ar puro. É verdade. Quando a gente volta para a cidade, realmente eu passo por essas situações. Mas é por isso que hoje eu estou gravando esse vídeo, para dar a dica de vocês de plantinhas que podem ser cultivadas em casa mesmo e que tem o incrível poder de purificar o ar que a gente está respirando. Nossa, que legal! As plantinhas que purificam o ar. Mas não dá trabalho cuidar de plantinha. Minha vida é tão corrida, como é que eu vou cuidar dessa plantinha? Realmente, na correria do dia a dia, eu sei que é difícil ter todos os dias um horário para cuidar das plantinhas. Mas no meio dessas que eu vou apresentar para vocês hoje, tem plantas que são muito simples de cuidar. E são justamente essas que eu tenho aqui. As eras inglesas, o lírio da paz, a espada de São Jorge, que por sinal, essa é muito fácil de cuidar. Clorofito, que também é muito fácil de cuidar. As drágeas de Madagascar, a babosa, também conhecida como aloe, a jiboia, as palmeiras de rafim, as lindas gérberas, as sensacionais azaleias, e por último, as samambaias. O meu clorofito, por exemplo, ele sempre fica no meu banheiro. E é muito fácil de cuidar, porque eu dou água para ele uma vez a cada uns 4 dias, mais ou menos. E nem precisa ser tanta água. E só de deixar ali, ele já vai fazendo a função de purificar o ar daquele ambiente. Mas pode ser colocado na sala, no quarto, e fica super lindo ornamentado. E essa é a minha lindíssima azaleia. Ela é super florida e também não dá tanto trabalho de cuidar. A outra que eu tenho aqui é a espada de São Jorge. Ela é super fácil de cuidar. Eu acabei de colocar ela num vasinho maior, então ela começou a crescer e com certeza vai ficar um pouco maior e mais cheio do que isso. Não só purificar o ar, mas as plantas dentro da nossa casa, elas trazem um equilíbrio muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye!